Joel News, o blogger do ghetto Eu vi, eu vi os sinais Eu vi os sinais Eu vi os sinais Next Stage Homem sem palavra não é homem não É a terceira vez que tu me ligas Essa semana Já sei que aí vem drama Vos dizer que ainda me amas Mas quem saiu por aquela porta A dizer vai ser feliz Pois que tu não fui eu Recolhi os carros e superei E tem pra quem hoje sabe reparar Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Daí cinzas Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Daí cinzas Estava disposta a tudo Mas tu não deixas de segurança Aprendi que sem confiança O amor não avança Estás a ligar pra saber se estou bem O povo vivo a voz pra lhe ouvir também Tuas juras falhadas Agora vê se para Aqui pra me empolgar Não vem sustragar Meu amor Agora eu sou mais Aqui pra me empolgar Não vem sustragar Meu amor Envive o teu passado em música Aqui pra me empolgar Não vem sustragar Meu amor Não sobrou nada Vou receber a tua faixa Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Daí cinzas Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Daí cinzas Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Daí cinzas Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Daí cinzas Repórter também te diz Joel News é o centro das novidades E não sofrer